Isso é um vaqueiro diferente É pra tocar no paredão Eu falei pra tu segurar Esse nosso segredinho não precisa tu falar Inveja é foda, cê sabe que tem Por isso a ser muitos e outras a ser ninguém Vai, fica no sigilo que vai ficar tudo bem E é só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não suas amiguinha quer sentar também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não suas amiguinha, vai, vai É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não suas amiguinha quer sentar também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não suas amiguinha quer o vaqueiro também Eu falei pra tu segurar Esse nosso segredinho não precisa explanar Inveja é foda, cê sabe que tem Por isso a ser muitos e outras a ser muitos e outras a ser ninguém Fica no sigilo que vai ficar tudo bem É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não suas amiguinha quer sentar também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não suas amiguinha quer o vaqueiro também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não suas amiguinha vai querer também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não suas amiguinha quer o vaqueiro também Repertório novo do vaqueiro É só tocar no vareirão Se é mais um do vaqueiro é estouro de verdade É só senta caladinha e não conta pra ninguém É só senta caladinha e não conta pra ninguém